3, 2, 1 Alô amantes da boa música sertaneja Em nome de Deus Em nome de JM Produções Artísticas Em nome de Pegador Produções É o Claudinei Matias, o gigante do rodeio Claudinei Matias Juntamente com DJ Robson Caetano O DJ da galera universitária DJ Robson Caetano Pra valer Estamos chegando! Estou namorando todo mundo Pensa no trem doido que é gostoso Hoje não tem choro nem me quer E é divino E é tão lindo O Brasil é rural, o Brasil é sertanejo Então vem com a gente CD Boteco Sertanejo 2015 2015 Eu sinto falta de você Vai e não volte nunca mais Quer saber? Foi tarde, pra mim já deu Graças a Deus, tô melhor solteiro Música pra galera das comitivas Churrasqueadas E botecos de todo o Brasil Vai que eu sou mais você! Música Música A ideia é sua Música Música A produção é dele DJ Robson Caetano Música Claudinei e Matias Alô galera Prepare-se para o show Música Música Estamos chegando DJ Robson Caetano Pra valer Sejam todos bem-vindos ao CD Boteco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Comigo Claudinei e Matias E DJ Robson Caetano A partir de agora Uma viagem ao mundo da música E pra começar Eles A nova explosão da música sertaneja Mauro e Maicon E o Boteco do Cidão É se o mar na mesa Vou ficar embriagado A mulher me abandonou Coração disparou Hoje o trem tá desandado Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô largado Sem ninguém aqui do lado Pra encher o salto É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão Depois eu vou pra parra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô patrão E comigo ninguém pode É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão E agora deu bom Dar o jeito que nós quer E pra fechar a noite Eu vou dormir no cabaré Aô, mano, velho Tá do jeito que nós quer E bora beber no cabaré Aqui quem fala é Claudinei Matias Junto com DJ Robson Caetano Vai que eu sou mais você Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô largado Sem ninguém aqui do lado Pra encher o salto É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão Depois eu vou pra parra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô padrão E comigo ninguém pode É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão E agora deu bom Dar o jeito que nós quer E pra fechar a noite Eu vou dormir no cabaré É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão Depois eu vou pra parra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô padrão E comigo ninguém pode É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão E agora deu bom Dar o jeito que nós quer E pra fechar a noite Eu vou dormir no cabaré É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão Depois eu vou pra parra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô padrão E comigo ninguém pode É hoje que eu vou Boteco do Cidão Tomar um quinze centavo De pinga com limão E agora deu bom Dar o jeito que nós quer Pra fechar a hora Eu vou de camarote Jacaré Aô, bandida Finão He, 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 he Ô, trenzinho Bora brincar de fazer Besteirinha comigo Vamos lá Ah, meu Deus Lá vem mais um Desça no trem doido Que é gostoso Hoje não tem choro Nem me quer Se essa safé Que ia cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Desça no trem doido Que é gostoso Hoje não tem choro Nem me quer Se essa safé Que ia cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole Não, eu não dou mole Não Ela vai ver Que o caipira Tem pressão Eu não dou mole Não, eu jogo ela Nos meus braços Fundo ela no peito E tá feito um gagaço Ô, 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 ô Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Ô, 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 ô Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor CD O Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Hoje é gostoso Hoje não tem choro Nem me quer Se essa safé Que ia cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Desça no trem doido Que bem gostoso Hoje não tem choro Nem me quer Se essa safé Que ia cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole Eu não dou mole Não, eu não dou mole Ela vai ver que o Eduardo Tem pressão Eu não dou mole Eu jogo ela nos meus braços Fundo ela no peito E tá feito um gagaço Ô, 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 ô Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Ô, 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 ô Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Ô, 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 ô Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Mãos pra cima Mexendo a cintura Dança comigo Dança comigo Mãos pra cima Mexendo a cintura Dança comigo Dança comigo Mãos pra cima Mexendo a cintura Dança comigo Dança comigo Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não Ela vai ver que o caipira tem pressão Eu não dou mole, não, eu jogo ela nos meus braços Ludo ela no peito e tá feito um negaço DJ Robson, Caetano, Caetano Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Mãos pra cima, mexendo a cintura, dança comigo, dança comigo Mãos pra cima, mexendo a cintura, dança comigo, dança comigo Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Vai que eu sou mais você, Pepeu Vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu meninão Eu quero te ver do lado de fora, companheiro Ele trabalha, ele ajeita Olha, garoto Agora vai Sentir meu pé em tudo Eu vou na sua garupa, meu Deus, que velocidade Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona DJ Robson Caetano As luz tão piscando, Juque Box tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luz tão piscando, Juque Box tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí, parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete CD, o Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luz tão piscando, Juque Box tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luz tão piscando, Juque Box tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, o junk box tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, o junk box tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete CD, o Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Eu te amei, desde a primeira vez Te desejei demais Sonhava a noite inteira com você Te quis da tarde até o amanhecer E tudo conspirou você e eu E o amor entre nós dousa acontecer E é divino, é tão lindo E hoje eu tenho tudo isso Com você vivendo amor mais lindo Que eu sonhava ter É divino E arde a fogo o amor que a gente faz Te quero todo dia, cada dia mais É divino Alô galera, nós somos o Jades e Jadson E nós também estamos aqui com o DJ Fábio Caetano DJ da galera universitária Sonhava a noite inteira com você Te quis da tarde até o amanhecer E tudo conspirou você e eu E o amor entre nós dois acontecer É divino E é tão lindo E hoje eu tenho tudo isso E hoje eu tenho tudo isso com você vivendo amor mais lindo Que eu sonhava ter É divino E arde a fogo o amor que a gente faz Te quero todo dia, cada dia mais É divino É divino E arde a fogo o amor que a gente faz Te quero todo dia, cada dia mais É divino E de Robson Caetano É divino Alô galera, melhor do que tá namorando e melhor do que tá solteiro É tá namorando solteiro Chega Israel Novaes A festa começando Eu com a mina do lado Que tanto de beleza De shortinho calado Um olho no peixe E o outro no gato Se der tudo certo Vai dar tudo errado Hoje eu tô baixinho Tô gostãozinho demais Tô pronto pra barra Deixei o meu cartão em casa Mandei ela buscar Tem um trinta minutos solteiro É hora de atacar Tô namorando solteiro Sem vergonha mesmo Namorando solteiro Se vacilar eu beijo Namorando solteiro Com meu amor no corpo E o coração no gelão Tô namorando solteiro Sem vergonha mesmo Namorando solteiro Se vacilar eu beijo Namorando solteiro Com meu amor no corpo E o coração no gelou E o coração no gelou De Buritama, São Paulo DJ Robson Caetano Hoje eu tô baixinho Hoje eu tô baixinho Tô gostoso de demais Tô pronto pra barra Deixei o meu cartão em casa Mandei ela buscar Tem um trinta minutos solteiro É hora de atacar Tô namorando solteiro Tô namorando solteiro Tô namorando solteiro, sem vergonha, tô namorando solteiro Tô namorando solteiro, com meu amor no carro E o coração no gelo, tô namorando solteiro Sem vergonha mesmo, namorando solteiro Se vacilar eu vejo o namorando solteiro Com meu amor no carro, e o coração no gelo Tá ligando pro seu namorado, só tá desligado, tá errado, tá errado Sempre te deixar de sumir, se é bom tomar cuidado, tá errado, tá errado Eu não quero estragar seu amor, quem sou eu pra julgar Deus me livre Mas a prova dos nove é abortirá, pegue seu celular e ligue O número que você ligou está fora de área Te traindo, deve tá te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo? Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo, deve tá te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo? Eu tô só esperando a hora de você chegar Tá ligando pro seu namorado, só tá desligado, tá errado, tá errado Sempre te deixar de sumir, se é bom tomar cuidado, tá errado, tá errado Eu não quero estragar seu amor, quem sou eu pra julgar Deus me livre Mas a prova dos nove é abortirá, pegue seu celular e ligue O número que você ligou está fora de área Te traindo, deve tá te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo? Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo, deve tá te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo? Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor Oh, oh, eu vou te dar amor Do jeito que você sonhou Pra dúvida acabar, melhor ligar de novo Ih, Fred, eu não sei não, hein? É, Gustavo, deve tá fora de área Oh, que traindo DJ Robson Caetano Em exibição nas melhores festas do Brasil Brasil! Vamos botar a chapa pra esquentar Assim, ó Vem ralando, vem de frente De ladinho para trás Descendo bem gostosinho Quero ver se é capaz A morena não é capaz de botar o bumbu no chão A morena não é capaz de botar o bumbu no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, bumbu no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, bumbu no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbu no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbu no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, bumbu no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, bumbu no chão Gatinha, chega pra cá Eu vou te ensinar a dançar Você está aí sentadinha Vem ralar pra esquentar Vem ralando, vem de frente De ladinho para trás Descendo bem rapidinho Quero ver se é capaz A morena não é capaz de botar o bumbu no chão A morena não é capaz de botar o bumbu no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, bumbu no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, bumbu no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbu no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão Relaxa e se solta e controle a emoção A partir de agora encorte o bumbum no chão Gatinha chega pra cá, já pode se preparar Vamos chamar os havaianos pra te ensinar a dançar Gatinha, Jonathan e Adam, prestem atenção Vou colocar todas as meninas pra encostar o bumbum no chão Vem ralando bem de frente, de ladinho para trás Descendo bem gostosinho, quero ver se é capaz A morena não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão A morena não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 oito segundos, rodeio em Pauro! Pauro! Um golfe de férias. Vamos, 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 ele trabalha na lisputela. Douglas, 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 o apisão do nosso de Junque inópolis. Ele tá pronto, ele sentou, autorizou. Abre! Abre! Vai lá, meu lindo. Vai lá, garoto! Olha a explosão, foi lá no terceiro, meu Deus do céu! Aperta a perna, ele vai para a moça da cor. Uma, duas, pula fora, garoto Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro CD, o Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Faz 24 horas que ela disse eu vou embora É a décima vez que ela vem com essa história Faz encher de ser otário Se quiser me ver tem que agendar no calendário Tô fora, tô fora Eu já me cansei desse seu bar e volta Tô fora, tô fora Se quiser me encontrar me procura na balada Era que eu vou viver agora Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Ai, que não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Segura, segura, segura Acesse www.bjrobsoncaetano.com.br Tô fora, tô fora Tô fora, tô fora Eu já me cansei desse seu bar e volta Tô fora, tô fora Se quiser me encontrar me procura na balada Era que eu vou viver agora Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Quer saber, foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Claudinei, Matias e DJ Robson Caetano Cê entendeu, Amadeus? Hoje é nóis, Queiroz Vai que eu sou mais você Ah, eu, amigo meu Lá no quarto do seu, ele seu Tomando uma pra abrir o apetite Jogando conversa fora Falando mal da minha sogra Hoje é nossa folga E não tem hora pra chegar Meu parceiro, olha quem vem vindo Hoje o bar vai ficar lindo Uma é minha pra sua Se não for da hora, fazemos a troca Mas será que não estamos em forma Pra dizer coisas da moda Vamos passar confiança Tô sem aliança Quanto pra flertar Pra flertar Cê entendeu, Amadeus? Lógico, cá tranquilo Que hoje é nóis, Queiroz Um vez por nossa conta Seu Eliseu Que o lucro é teu Mas que fatura mesmo É eu, amigo meu Cê entendeu, Amadeus? Lógico, cá tranquilo Que hoje é nóis, Queiroz Um vez por nossa conta Seu Eliseu Que o lucro é teu Mas quem fatura mesmo É eu, amigo meu Entendeu CD O Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Meu parceiro, olha quem vem vindo Hoje o bar vai ficar lindo Uma é minha pra sua Se não for da hora, fazemos a troca Mas será que não estamos em fama Pra dizer coisas da moda? Vamos passar confiança Tô sem aliança Pronto pra flertar Pra flertar Cê entendeu, Amadeus? Lógico, cá tranquilo Que hoje é nóis, Queiroz Um vez por nossa conta Seu Eliseu Que o lucro é teu Mas quem fatura mesmo É eu, amigo meu Cê entendeu, Amadeus? Lógico, cá tranquilo Que hoje é nóis, Queiroz Um vez por nossa conta Seu Eliseu Que o lucro é teu Mas quem fatura mesmo É eu, amigo meu Cê entendeu, Amadeus? Cê entendeu, Amadeus? Pode ficar tranquilo Que hoje é nóis, Queiroz Um vez por nossa conta Seu Eliseu Que o lucro é teu Mas quem fatura mesmo É eu, amigo meu Cê entendeu, Amadeus? Pode ficar tranquilo Que hoje é nóis, Queiroz Um vez por nossa conta Seu Eliseu Que o lucro é teu Mas quem fatura mesmo É o Vitor e o Matheus Entendeu Cadê ela? Cadê ela do lado? Olha essa aqui CD O Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite Vai se agonizando O clarão da autora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo A nem foi embora Fecharam-se as portas Não era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Cante essa música Aqui quem fala é Claudinei Matias O gigante do rodeio A parceria tá fechada Toca aí DJ Robson Caetano Mas é que quando a noite Vai se agonizando O clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Ei, meu amigo DJ Robson Caetano Aumente o som Aperte o volume Deixa tocar o PPA Aperte o play Aumenta o volume Deixa tocar o PPA Aperte o play Aumenta o volume Deixa tocar o PPA Aumenta o som que ela vem Nem precisa chamar Pergunta o que ela quer Que ela responde PPA Solta a batida DJ Ela quer balançar Ela tá pedindo Tá querendo Faz uma moral Quebra essa Pra mim Se não for pedir muito Toca aí Toca aí Eu tô querendo a brecha Pra poder chegar nela Vai que cola Dançar a carradinha Eu vou chamar ela Pra dançar De hoje ela não vai escapar E quando eu tiver Agarrado nela Toca, 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 toca PPA Eu vou chamar nela Pra dançar De hoje ela não vai escapar E quando eu tiver Agarrado nela Toca, 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 toca PPA Aperte o play Aô DJ Robson Caetano Aumenta o volume Aí a Roseta é hidráulica Estamos com você Deixa tocar o PPA Aperte o play Aumenta o volume Deixa tocar o PPA Aumenta o som que ela vem Nem precisa chamar Pergunto o que ela quer Que ela responde PPA Solta a batida DJ Que ela quer balançar Ela tá pedindo Tá querendo Faz uma moral Quebra essa pra mim Se não for ver de muito Toca aí Eu tô querendo a brecha Pra poder chegar nela Vai que cola Dançar a carradinha Eu vou chamar ela Pra dançar E hoje ela não vai escapar E quando eu tiver Agarrado nela Toca, toca, toca PPA Eu vou chamar ela pra dançar Eu vou chamar ela pra dançar E hoje ela não vai escapar E quando eu tiver Agarrado nela Toca, toca, toca PPA Aperte o play aí Aperte o play com pressão Aperte o play Aumenta o volume Deixa tocar o PPA Deixa tocar o PPA Vem, vem, vem Pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Então vambora E pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Direito do chão e vem Vem, vem CD O Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja Sabe aquele amigo bagunceiro Que te liga o dia inteiro Te chamando pra sair E aquele outro que não presta Que só quer saber de festa Não tem hora pra dormir Sabe aquele amigo caloteiro Que sonora com dinheiro E deve pra você pagar E aquele outro que é folgado O carro tá sempre quebrado E a gente tem que buscar Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do copo Se me chamar pra tentar Eu quebro as condensas Na hora eu toco Pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Então vambora Pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Então vambora Pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Então vambora Pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Então vambora Aqui quem fala é Claudinei Matias O gigante do rodelho Toca aí DJ Robson Caetano Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do copo Se me chamam pra festa Eu quebro as promessas Na hora eu toco E pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Então vambora Pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora E pra rezar ninguém me chama E pra rezar ninguém me chama Pra beber é toda hora Então vambora Bora Bora Faz barulho Mércio Ronaldo Valeu Eu sou mais Dois É saber onde estou Sabe o que eu tô fazendo Tô bebendo e vou beber até o dia clarear Mas quer saber onde estou Sabe o que tá doendo É saudade de você Tô te ligando pra avisar Ficou lembrança sua Canta Gustavo Lima Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui Eu vou tomar pesando em noites que eu passei por você Esse outro aqui É pra lembrar os beijos que eu te dei até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar os sonhos que eu sonhei por você Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer DJ Robson Caetano E a festa da música sertaneja Ficou lembrança sujeiro da sua pele que ainda está no ar Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui Eu vou tomar pesando em noites que eu passei por você Esse outro aqui É pra lembrar os beijos que eu te dei até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar os sonhos que eu sonhei por você Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Esse copo aqui Eu vou tomar pesando em noites que eu passei por você Esse outro aqui Até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar os sonhos que eu sonhei por você Esse outro aqui eu bebo pra ver Se eu consigo te esquecer Eu vou ter que beber mais dez hoje Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Luan O meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Dê saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Só 1% Com Claudilei, Matinhas e DJ Robson, Caetano É alegria, é farra, é curtição Vai que eu sou mais você Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu lembro no outro dia no estilo Dom Luan Dormiu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Mostra a safadeza de vocês, vai Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Eu tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Só 1% E elas gostam E elas gostam Tu és nem safadão Valeu safadão Rápis Ibero Ele tem força Você é inteligência Rondônia Ele quer te derrubar Você quer ser o campeão Meu meninão Os apóstolos sempre se atraem Rondônia Por tanto Poderemos ter um show De multaria Meu menino Ele ajeita Abriu Abriu Vai lá meu menino Eu vou na sua garupeia Disputa final Rodando na mão Joga o braço Atrás da nuca Ele vai parar Abriu a marreta Parou Parou Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Comigo Perdido Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Com Claudinei Matias E DJ Robson Caetano É alegria É farra É curtição Vai que eu sou Vai que eu sou Mais você Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou Seu anjo Seu defensor Te amo E em tua Verde Minha vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou Seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater E enquanto eu te perdi Camão Camão Ele vai te bater Camão Rapaz do céu, eu vou te contar O que me aconteceu, você não vai acreditar Bebe igual gambáve no lixo do bar Uma garrafa suja, tive a ideia de limpar Quando esfreguei, saiu um véio Disse pra eu ficar tranquilo Eu sou velho barreiro, vim atender seu pedido Velho barreiro, eu tinha tanta coisa pra pedir pra você Minha mãezinha, me perdoe o pedido que eu vou fazer Taca a cachaça pra nós, vai chover pinga do céu É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel Taca a cachaça pra nós, transforma água em mer É hoje que o pau dora e ninguém para em pé Taca a cachaça pra nós, vai chover pinga do céu É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel Taca a cachaça pra nós, transforma água em merda Quando ela me largou, eu vivi apaixonado e sempre no desespero Agora arrumei outras e pra esquecer aquela mardita Hoje eu tomo, velho barreiro Rapaz do céu, eu vou te contar O que me aconteceu, você não vai acreditar Bebo igual gambado e no lixo do bar Uma garrafa suja, tive a ideia de limpar Quando esfreguei, saiu um véio Disse pra eu ficar tranquilo Eu sou velho barruro, vim atender seu pedido Velho barreiro, eu tinha tanta coisa pra pedir pra você Minha mãezinha, me perdoe o pedido que eu vou fazer Taca a cachaça pra nós, vai chover pinga do céu É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel Taca a cachaça pra nós, transforma água em merda É hoje que o pau tora e ninguém para em pé Taca a cachaça pra nós, vai chover pinga do céu É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel Taca a cachaça pra nós, transforma água em merda É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel Taca a cachaça pra nós, transforma água em merda É hoje que o pau tora e ninguém para em pé Valeu velho barreiro, agradecido CD, Boteco Sertanejo 2015 O melhor da música Sertanejo Trabalado com meu tênis mormaia, cabelo arrepiado Camisa Calvin pra ela, curti o meu perfume Se amarro no meu look, já perguntei pra ela Celular e Facebook, pronto ela pensou Esse playboy eu já ganhei, falou que me amava Eu fingi que acreditei, mudou o seu status E quer me namorar, enquanto ela me curte Eu só quero cutuca Ela caiu no truque do Facebook Pensou que era sério, mas era só um cutuque Ela caiu no truque do Facebook Pensou que era sério, mas era só um cutuque Eu cutucava, cutucava, cutucava Ela curtia, caco e neto traz o som que contagia Eu cutucava, cutucava, cutucava Ela curtia, caco e neto traz o som que contagia DJ Robson Caetano, Non-Stop Music Volto pra balada com meu tênis mormaia Cabelo arrepiado, camisa Calvin Klein Ela curtiu meu perfume, se amarrou no meu look Já perguntei seu nome, celular e Facebook Pronto, ela pensou, esse playboy eu já ganhei Falou que me amava, eu fingi que acreditei Mudou seu status e quer me namorar Enquanto ela me curte, eu só quero cutuca Ela caiu no truque do Facebook Pensou que era sério, mas era só um cutuca Ela caiu no truque do Facebook Pensou que era sério, mas era só um cutuca Cutucava, 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 ela curtia Carco e Neto traz o som que contagia Eu cutucava, 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 ela curtia Carco e Neto traz o som que contagia Já faz mais de 12 anos que eu estou nesta vida Vivendo de rodeio, cachaça, mulher e briga Porta de boteco, casa de rapariga Garrafa de estampar de mulher de perna pra riba Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em Trindade conheci um encanto de menina Nascida em Goiatuba, criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela, foi grande meu desengano Querido pela saudade, procurei em todas as cidades Do centro-oeste goiano CD, o Teco Sertanejo 2015 O melhor da música Sertaneja Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão na querida Itajá Em Mineiros e Caçu, Bom Jesus e Icorá Rio Verde e Jatahí, Dovelândia e Caiapônia Do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis Para Garças e Britânia Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Acoré, em Itarulã passei Em Jussara ouvi notícias, dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou o meu roteiro tirano E voltei pra Itumbiara, trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiana, não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana DJ Robson Caetano Vai que a minha fé te empurra, apoiadeiro Vai que eu sou mais você Viajo de madrugada, dando carona pra solidão Retrato da minha amada, vai no painel do meu caminhão Os faróis entre a neblina não se comparam aos olhos dela A saudade e a paixão dentro do meu peito são paralelas O vento me abraça o corpo como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador, apressando o motor Que a saudade tá pesada Ah, na porta da sala, o ator contorna um lindo sorriso Dois braços abertos e um ombro amigo que eu preciso Coração querendo sair do peito e bater asas Ah, saiu da cabine, chave na mão e missão cumprida Olho para o céu, dou um beijo nela e agradeço a vida Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa CD, o Teco Sertanejo 2015 O melhor da música sertaneja O vento me abraça o corpo como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador, apressando o motor Apressando o motor Que a saudade tá pesada Ah, na porta da sala, o ator contorna um lindo sorriso Dois braços abertos e um ombro amigo que eu preciso Coração querendo sair do peito e bater asas Ah, saiu da cabine, chave na mão e missão cumprida Olho para o céu, dou um beijo nela e agradeço a vida Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa Há quatro coisas na vida, quando eu ouço meu coração descontrola É o toque do berrante, o tínido das esporas Pardinho no violão e tchau carreiro na viola Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de cedo e lá não caio Levanto de madrugada e bebo bingo de orvalho Choro a viola Não como gato por lebre, não compro cipó por laço Eu não durmo de putina, não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei o nó Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó Chora a viola Aqui quem fala é Claudinei Matias, o gigante do rodeio Toca aí, DJ Robson Caetano A lua é dona da noite, o sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mata ouça, beba o sangue, fura a terra e tira o ouro Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo Chora a viola Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa Quem não gosta de viola, que não ponho pela em casa A viola está de nino, o cantado tá de pé Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é Chora a viola DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Empurra, apoiadeiro Vai que eu sou mais você Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais De Buritama, São Paulo DJ Robson, Caetano, Caetano O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é um laço aberto Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Galera, chegamos ao final do CD Boteco Sertanejo 2015 Em meu nome Claudinei Matias Em nome do DJ Robson Caetano O nosso muito obrigado a cada um de vocês CD Boteco Sertanejo 2015 Fiquem todos com Deus E vai que eu sou mais você Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o teu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teu carinho, teu calor Só você amor Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby E eu queria tanto Nesse instante ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom DJ Robson DJ Robson Caetano Contigo Contigo Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom 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 Obrigado.